Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu estou aqui para te contar um segredinho. Você quer realizar os seus sonhos? Então preste bem atenção nessa receita que eu vou dar para você agora. São só três dicas bem rápidas. Comece onde você está. Quer ter sucesso? Quer realizar seus sonhos? Então escreva seu sonho em um papel e comece com o que você tem. Não espere condições melhores, não espere algo milagroso acontecer, não espere o ano de 2030 chegar. Você não sabe se vai estar vivo lá. Comece agora com o que você tem, do jeito que você puder começar. Comece já. Não deixe para amanhã. Nós temos a péssima mania de deixar tudo para amanhã. Comece agora e comece nesse momento. Use o que você tem. É o segundo ponto que eu tenho para te dizer. Use toda a sua inteligência, todos os recursos que você disponibiliza. E o terceiro, faça o que pode. Faça o que você pode. Tá? Que com o tempo você vai aprender e vai começar a fazer coisas que você julgava impossível, que você não podia. E de repente você vai estar fazendo, você vai estar inovando. Então comece. Dê o primeiro passo. Faça agora. Quer ter sucesso? Começa agora. Como você quer ter sucesso? É na vida amorosa? É na vida profissional? Tá tendo dificuldade? Não sabe como fazer? Se inscreve nesse canal, porque sempre tem dica. Quer uma dica especializada? Acesse o www.keylaleon.com.br Clique na guia serviço e faça terapia. Agende uma sessão comigo. E você vai ter minha atenção concentrada para te ajudar a alcançar o seu objetivo. Um beijo da professora Kim e até o nosso próximo encontro. Amém. Amém.